Muito obrigado por você se juntar aqui comigo, eu sou o Jasconde e estou de volta com Miss Survival Hoje eu vou querer arrumar aquelas cercas lá que ficaram meio bagunçada né, botar nessas partes que estão quebradas, que nem aquela parte ali, quero pegar a SUV e invadir algum acampamento de bandido atrás dos coletes, coletes e capacetes que eu estou sem nada, preciso aproveitar mais essa SUV ai porque ela é muito baita ai para invadir os acampamentos e no mais eu vou pegar comida e hoje eu vou tentar pescar também porque tem algumas carinhas ai que eu consigo fazer com os peixes e já que eu estou bem adiantado aqui com muita coisa eu vou tentar fazer isso ai, e antes de começar pessoal peço para você deixar o like mas principalmente se inscrever que é um apoio muito significativo para mim, beleza? tem outras coisas aqui que eu quero fazer, essa bancada já está toda evoluída né, tem umas coisas aqui ó, armadilha pequena, esse carjack para a garagem, vou começar a fazer todos os itens que dá para fazer, mais aqui, cara esse escudo, esse escudo eu não vou fazer não, eu quero o colete saca, aquele colete, vamos ver como é que está a minha energia, ah primeiro, o mais importante é o cachorro, o status dele de comida já está indo, Mikidogito, come miserente, vamos ver quanto que subiu ai, legal, viu legal, com mais um pouco, agora é a minha vez, será que essa carne já está boa, aquele urso, não, tá, não secou ainda, tá, outra coisa que eu vou fazer também é botar mais lâmpadas ai né, mais lâmpadas, talvez precisar mais um gerador, não achei o colete eu estava pensando nisso, capacete eu achei até dois, mas o colete eu não achei nenhum, bacanagem né, bom eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é, talvez eu arrumar as cercas lá embaixo, 7 e 18, tá, status cheio, de olho nesse cachorro cara, eu volto e meia eu acho que ele vai sumir, não sei se pela, alguma cerca aberta, o que que é, é, essa cerca, ali eu vou deixar do jeito que está, não, não cabe mais uma grande, bate na casa e não vai, mas esse lado aqui, eu queria arrumar, olha o urso está aqui ainda, deixa ele, vou botar cerca aqui embaixo, deixa eu ver como é que dá, se dá, já dá para colocar aqui, casinha, cerquinha, cercona, é isso, vai para cima, vai para cima, aqui ó, fechar aqui então, melhor né, menos cerca para colocar, menos cerca para eu colocar então, sai ganhando, lá B, casa, cerca, uma viradinha só aqui para cá, meu chapéu, para cá, fechou, estou sem varetinha, sem componente, não tem problema, tem um monte só, e outro eu vou botar aqui, por aqui eles vão passar né, tem uma talba ali, uma talba zona, fica aqui, cerquinha, vai ficar no mesmo ângulo da outra, quer dizer que vai ficar perfeito, tá, e o seguinte daí, estou meio, estou meio afim de trocar tudo isso cara, é eu sei, eu sei, não que está precisando, para deixar tudo legal assim né, as muralhas grandes, bonita, aqui não dá para colocar grande, se não eu colocaria até, não vai cara, ele vai ficar em cima do muro assim ó, voando, não acho muito legal ó, então, eu vou botar a menor aqui, vou botar aqui, vou fazer, vou fazer duas né, embaixo e em cima, acho que só dá para fazer, calma aí, tá aí, vou botar mais uma, vai dar para fazer só com o portão, parece que tem névoa né, acho que não é não, doido, portãozinho, portãozinho, portão é mais, menos exigente para colocar, só vai falar em, sacam aí, vou tirar essa aqui, vamos ver se eu boto o portão só em cima e embaixo fica de madeira, complicado que de portão os cara vem e abre né, para onde o cachorro saiu, aí é isso que não dá para acontecer, não pode ser, vou botar bem na linha, dessa madeira ali, vamos lá, vem bem, é tipo, é a melhor coisa do mundo né, vai estar melhor que antes, né, melhor que antes né, ninguém vai entrar aqui, e também se abrir o portão em cima não dá para sair, eu acredito que, eu acredito que o Scott, Rachel e a John, não vou tentar sair por aqui, vou chamar o cachorro para cá, vem doguito, que horas que é oito e dois tá, tem esse lugar aqui, tem esse aqui ó, quase que eu nem reparo nesse aqui, aqui se dá para botar uma comum, deixa eu tentar botar essa aqui, depois eu vou tentar botar uma em cima, aqui né, ah podia dar né, aí, 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 enfim, vamos ver atrás desse trailer, esse triangular, eu não consigo acessar, Aqui tem Não preciso Tá Fazer o mesmo esquema do outro lado, botar no Portãozinho Aí Vou aproximar um pouco mais, cara Deixa mais Mais certinho aí Deixar pregoçado Tanto que ia fazer sempre duas vezes as mesmas coisas Agora ficou torto Oh Celso Oh Celso Quero botar seguindo esse aqui, oh Ah, pode ser sim Não, não Não vai grudar né, isso aqui é melhor porque ela gruda sozinha Não gruda Vou botar portão só Perfeito Ó Ó Uma beirola ali aberta Não, essa fechou melhor que a outra Ótimo Tem essa aqui Tudo cerca normal, beleza Vamos ver se cabe mais uma aqui Não É portão mesmo É Eu queria botar no chão Não vai, não vai Tá Tá Vamos ver se eu consigo então botar a cerca padrão Um 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 O co �' Que deu pra colocar e depois não deu mais Maluquice né Tinha ficado verde e depois saiu vermelho O Um 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 Que maluquice. Tá. Tá bom. Não vou me abalar. Vai. Gruda. Gruda. Não vou me abalar. Vai gruda. Gruda. Ó. Ficou verde. Verde. E a última. Aquela arretada. Espero que não tenha mais nenhuma dessas para colocar. Tá. Beleza. Essa aqui tá certo. Essa aqui do lado caída. Eles não passam. Tem uma aqui. Onde é que eu estou escondendo os paninhos? Estou escondendo tudo aqui. Ah. Então é isso. Tem que botar mais um aqui né. Ah. Meu saco. Alguém vai botar cerca. Não aguento mais. Bom. Pelo menos eu já sei que embaixo eles não vão passar. Então. Deixa eu pular pro outro lado. Porque eu acho que vai dar melhor. Eu não consigo ir pra trás. Aqui. Tentar botar padrão. É. Com esse portão. Quero evitar os portões aí me não tá dando certo. Beleza. Tô botando uma normalzinha aqui. Então. Não vai. Não vai. Não vai. É. 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 É isso. Eu vou nem tentar. Vou botar a portão direto. Ficou legal isso aqui, aqui é o portão, aqui não vai passar, tudo certo, já fechei aqui, olha o tolo, abriu aqui, tolo, aqui eu tenho que dar um jeito cara, tenho que botar uma muralha dessa, e fazer melhor aí, tá, preciso de material agora, vem Nogito, vou deixar para fazer depois no final do dia, acho que vou dar uma saída com a SUV, que horas tem, nove horas, é, eu tenho que aproveitar um pouco o dia, e pensando aqui nessa igreja, tem bandidos, tentar pescar aqui nesse lago, tem mais bandidos aqui em cima talvez, procurar o colete, né, vamos ver, vamos ver onde é que tem, então é isso aí, vamos lá, peguei uma faca melhor, não estou com um machado tão bom, deixa eu abrir aqui, tem munição, sim, é isso aí, vamos sair, break light, exit, engine, space, turn, pera pra cima, cara, é bom que ele consegue ver aqui ó, dá pra ver, gente, vamos lá, primeiro matar uns bandidos aí, vou lá naquela igrejinha, subir aqui, e vou pela lateral, vai, vai bichão, vai bichão, vai bichãozão, pego o embalo agora, continua, continua, isso aí, vai, vai, demonheira, opa, deu uma deslizado, esse carro, deu uma deslizado, não, 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 não danadinho olá galera lá será que dá para desligar o motor? eu consigo atirar ainda? tem um aqui ó morreu morreu mortei 4 né? gastei 11 tiros ali ó meu amiguinho morreu nem acerta o cara ele morre porque ele pega de supetão complicado esse lugar aqui porque tem uns bandidos que fica dentro da igreja tem um que fica ali ó travado aqui ó não dá para ficar muito confiante tá vou me dar apoio aqui calma agora vamos descer não não é esse por aqui ó é esse por aqui Ali tem um cara ali, ó Tinha, tinha um cara ali Agora não tem mais Ele morreu Tinha, porque agora não tem mais que ele morreu também Tô chegando, pessoal Tô chegando Aí Chegar aqui pelo canto Acho que isso aí, eu vou sair fora Tá, você fora Opa, cachorro louco Pegar meu revolver Temperinho Temperinho Opa Escopeta Pepeta Tem alguém dentro da igreja Tem gente aqui nessa lateral também Com certeza Olha aqui, galera Tudo agarrado Aí A munição que eu perdi Já consegui aqui de volta Acho que munição de revolver é uma raridade Porque eu não consigo fabricar essa munição de revolver Opa, mais munição aqui, ó A minha quebrada, um filtrozinho Pra invadir Pra invadir a nevoa verde Mas munição Pra SUV Tá, deixa eu ver o esquema aqui Vou dar uma Vou dar um Porretaço nesses caras Que as vezes deve ter Só ir de cima As vezes mexe, as vezes não mexe Tá Esquece Revolver Não, vou pegar escopeta Porque o revolver tá difícil de achar Bala Tem um cara ali, ó Ali Parado Ai ai, desce Vamo lá Uh, cigarrinho Munições E mais munições Ah, tô sem minha Ah não, tá aqui O negócio Encher a lata Acho que não vai ter problema de combustível Porque, meu Deus O que eu pego de banho O que eu pego de combustível aí nos carros Posso montar uma porra de gasolina até Olha aqui, 3 litros E aquele gerador, eu deixei ligado um tempão Ele gastou pouquinho Mas que eu quero botar mais lâmpadas Maior munição de rifle Beleza Corta-mala, nada Vamos ver o que tem aqui Pólvora Munição de 9mm Opa, essa flecha aqui É minha De tempos passados Ficou por aí, que legal Fica guardada, vamos subir aqui Vou levar lenha Vamos levar Bom, com acesso a ver É muito melhor Meu, que delícia O cara chega, dá uns tirambaços Beleza Não tem Drama Mistério Não, não Não quero acertábil não Cheio de acertábil, cara Corda também, já estou cheio Estou com 2 bols de corda Isso que dá para fabricar corda Uh, cachorro de demônio Pensei que era um bandido Vindo correndo Tá louco Tá louco, cara De destruir essas cabaninhas aqui, hein E o pneu E o pneu Eu já falei do pneu Que eu estou cheio de pneu Já vi 2 pneu aqui Um aqui e um do outro lado Eu estou com 2 bols de pneu E eu estou com 2 bols de pneu E eu estou com 2 bols de pneu Vou pegar escopeta E foi o primeiro que eu matei Olha A Rachel gosta de maçar Olha A Rachel gosta de maçar Conheço os gostos dela profundamente Acho que tinha uma mochila, né Garrapa, estou fazendo lâmpadas com ela O que eu peguei aqui? Não quero Não quero também É isso, talvez nem o açúcar eu leve Cara Vou levar essa mochila só porque o meu está zoado Então, tinha um cara que ficava travado aqui Embaixo dessa parada O que eu queria eu não achei, né? Que era um colete Um capacete, alguma coisa assim Não achei Se você puder Se você puder Tem ninguém ali, né? Não Não Vamos pegar o carro e jogar alguém pra cá Depois eu vou lá do outro lado Eu já peguei esse carro Eu já peguei, né? Não Não peguei Tá vendo? Esse garrinho ele fuma, né? O botão do dedo ali ele fuma E o tempo passa Sai pra nada, só passar o tempo Achei que ele ia fazer um explosivo, alguma coisa Beleza, vamos tirar minha fubica daqui Porque vai que Os bandaidos voltam Eu vou levar ela aqui pra baixo Ó, os corpos já estão sumindo Ah, não entrei na igreja? Bicho do tanço Bicho do tanço O principal Local aqui dessa área A igreja eu não entrei Vou deixar as paradas aqui Dando-se a ordem Só quero liberar minha mochila Beleza Beleza Vamos lá Rápido Aqui tinha a Rachel ou a John, né? Acho que tinha um arco composto Cara, o que que é isso? Tô com tudo espaço Uhum Será que eu ganhei mais dois espaços? Não Primeira vez que eu vai chupar Tá, vamos lá Pegar aqui Aí Aí, ó Arco composto Vara de pesca A peça da picada Posso... Ah, tem bastante flecha aqui Ah, mas nada de proteção, né? Podia ter proteção Nada Acho que aqui tava ela Aqui assim, ó Aqui assim, ó Bom Acho que eu tenho que visitar então O acampamento dos bandidos Onde eu já resgatei alguma coisa aí Scott, a Gion, a Rachel, o Doguito Ah, acho que nesses locais vai ter Mais itens Ah, vou levar o pneu Não queria levar, mas vou levar Tem esse aqui também Tem muito item Dar o Refresh Loot E vem mais item ainda Vamos simbora Apertar um Vamos lá pra baixo Vou descer Descer por aqui pra... Não tem problema com o carro capotar A igrejinha tá lá em cima Eu vim aqui embaixo Nessa área que eu já tinha vindo Fechei até a vara de pesca Tem uns... Pectados aí dentro Acho que eu não vou brincar com eles não Quero pegar os scraps Componente Tá Ó, só nessa brincadela aqui Eu já arrumei 10 litros de... Gasolina Cara Eu sempre esqueço O galão dentro do carro, cara Nossa, quase sem espaço Comecei a largar fora algumas coisas Se não tiver espaço Eu tinha tentado pescar nessa região Vou continuar Opa, scraps Apertar... A bolinha do mouse no meio Abre a... A vara Mas eu tenho que tá... Gears Ahn... Momento aliás Não Gears, pack Fishing, manager Tem que tá com tudo isso Olha Linha A isca A vara E a carretilha Depois o peixe cai aqui nessa... Esse recipiente Quando puxar tem que apertar o botão direito O delito tem que chegar perto Chegar perto Droga Será que eu tenho que entrar na água? Aí Eu vou deixar mais perto de mim Perdi Perdi Aí Oh meu deus do céu Uma barracuda Tá Tem que deixar mais pertinho então Tipo Mais pertinho Aí quando puxar Tu botão direito Daí tu já bota o esquerdo Botão esquerdo Aí ó Mais uma barracuda Sei lá se barracuda Eu tô falando de... De alegre Vou jogar de novo aqui Clica e solta Daí Vai ficar ali de boa Quando puxar Aperto de novo Já aperto O esquerdo Peixe gato Esse é o peixe gato Conheço porque É que nem eu Gato Beleza Tá Vamos ver como é que tá ali meu Tem que arrumar aquelas secas né Então não dá pra ficar brincando tanto Mas eu já quero fazer os rangos diferenciados Equipamentos Cadê? Gears Pack Manager Tá caramba Pegou a isca Pegou a isca Aqui Ah eles ficam na animação ó Yellow Parca amarela Xander Sei lá Catfish Falei catfish Parca amarela de novo Não tá vindo nevo né Tá Vou pegar mais um então Parca amarela Será que o dog come essa carne? Perdi Vou processar ela lá Eu quero testar também se ele come Ó Será que eu tô com isca? É Tá tudo 100% Não tem nem nada desgastado Tá Mais uma vez Fechou Parca amarela Vamos botar minha arma E um come peixe Será que ele come peixe? Deixa eu botar aqui É Por enquanto não Vamos voltar pra casa Galera Vamos fazer aquele Aquelas muralhas Talvez Passar esse peixe É Já é De tarde né Saber Saber o que eu vou vendo os bandidos Eu vou passar no porreito Não quero nem saber deles Ah em casa ó Só que eu tô vendo que tá vindo nevo Aí ó, tá vindo nevo Tô deixando o material aqui na caminhonete Tô deixando o material aqui na caminhonete Porque eu não quero mexer nisso agora Quero tentar processar essa carne do peixe Eu tô preocupado que talvez estrague, saca? Se dá Se dá pra botar munição aqui Não, vou dar lá em cima Daí depois eu vou ver as cercas Vamos processar essa carne do peixe Deixa eu guardar o resto aqui Dá pra ratio esse aqui Devo lado tudo Também Beleza Só quero ficar com a bag vazia Tá? Depois eu vou completando as cercas também ali Mas é tempo né Tempo não tem problema É... 13h37 Esse aqui era infectado ali no canto Tá Eu consigo Provavelmente estracelhar esses peixes né Back Manager Bang Ó Coletar eles Ó A vida deles ó Tá caindo já É isso que eu não quero Mas eu quero fazer aquele esquema do peixe seco Sal corda faca Sal corda faca Sal corda faca Sal corda faca Então é isso aí Faca tá aqui O sal tá pura aqui Aqui ó Tem corda aqui Tá Tô com a bag vazia Sim Vamos ver se eu preciso botar ele na minha bag Se eu consigo fazer aqui ó Catfish Tem só um Quinze minutos pra fazer cada Eu enfio no secador? Tá seco Tá seco Vamos ver Tá lindo ó Lindo 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 Durei Tem um catfish Já fiz? Não tem mais catfish Yellow paca Vamos fazer 3 Será que Dá mais nutriente fazer Assim com sal seco? Ou coletar ele fazer Bife de peixe? Vamos testar isso né? Mas agora eu já fiz Já fiz todos esses de yellow Yellow park Amarelo E agora esse dry Esse zander Não sei o que que é zander Craftar Craftar Tô feliz cara Só uma das coisas Que tava faltando Era Essa parada do peixe Tá agora cadê meu cachorro Deixa eu ver isso aqui Vou comer primeiro Na verdade tem que ver Onde que tá o cachorro Vai lá Vem aqui dog Vem aqui Vem aqui Vê como é que tá teu status aí Pega mais um Tô muito sensível A fome O resto é meu Acho que vou fazer Gravetinhos Sticks Enquanto a neva não passa também Bastante combustível aqui ó Posso até desligar esse fogo Já acabou Não dá pra desligar Não Bom Meus peixinhos aqui ó Maravilha Vamos ver como é que fica Essa refeição Quantos nutrientes dá Posso pescar mais Já guardei todos os itens Da minha caminhonete Amanhã vou fazer as cercas Que faltam Vou quebrar as As que tão lá do lado E vou botar cerca grande Se der né Porque eu não sei se vai bater na garagem Vou botar mais lâmpadas por aí Né Doguito Vamos ver de novo Como é que tá o teu status Tá bom né cara Bom mas é isso aí Galera queria agradecer muito você Que tá acompanhando aí essa série Evolução total Estão com a base bem evoluída aí Né Tá uma joia Cada vez Com mais itens Cada vez fazendo mais coisas Quero fazer o resto dessa bancada Todos os itens que tem aqui Eu quero terminar de fazer E obrigado mesmo pela sua companhia Beleza Reserve um tempo aí Dá um like Principalmente se inscreve Isso me dá muito ânimo aí Pra gravar mais vídeos Pra melhorar cada vez mais Essas bases Que nem sempre é tão fácil Tão simples Fazer né Beleza galera É isso aí Eu vou ficando por aqui Esse foi Mr. Survival E até o próximo